Quando a gente pensa em raça de cachorro, a gente tem que levar em consideração dois fatores aqui principais. O primeiro deles é para qual objetivo aquela raça foi desenvolvida. E o segundo ponto é as particularidades que a raça tem em termos de inteligência. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. Vamos então para o ponto-chave aqui, que é em relação à inteligência dos cães. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um estudo que foi feito por um pesquisador. E o que ele fez? Ele simplesmente juntou uma quantidade de cães em competições, em eventos de competição canina, onde tinham vários juízes avaliando os cães e tal. E foram vários juízes mesmo, foram algo em torno de 200 juízes avaliando várias raças diferentes. Foram mais de 100 raças avaliadas por esses juízes. E aí os juízes perceberam que essas raças tinham alguns padrões de facilidade ou de dificuldade para aprender determinados comandos, pensando na competição. Então eram feitos testes com o animal para ver se ele obedecia no primeiro comando, quantos comandos eram necessários para aquele animal obedecer ou entender determinado comando. Então a partir desses testes que foram feitos aí, por esses vários juízes, eles chegaram num ranking de raças de inteligência. Não dá para dizer que esse aqui seja o ranking oficial, que o que está escrito aqui é definitivo. Não, mas é uma boa ideia, é um bom parâmetro para a gente ter aqui. E aí eu vou falar para vocês aqui o top 10, as raças mais inteligentes nesses testes que foram feitos. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que salientar aqui para vocês é o seguinte. Mesmo que a raça esteja, por exemplo, nesse top 10, pode ter aquele cão que sai fora da curva. Se você for pensar numa média, na média os cães da raça X, ele tem um nível, uma média de inteligência. Só que sempre tem aquele cão que vai ser mais inteligente dentro daquela raça, mas também tem aquele cão que vai ser menos inteligente. Então vamos lá. O top 1, o primeiro, eu já até citei aqui, é o Border Collie. É uma raça admirável pela sua inteligência, pela sua facilidade de conseguir entender os comandos, entender o que o tutor está querendo dele ali. Então é muito interessante quando você tem um Border Collie, porque ele aprende muito rápido. Então quem quer ensinar, quem quer ter um cachorro para adestrar, o Border Collie é uma raça bem interessante. Só que, como eu falei, ele precisa de muito gasto de energia. Ele vai precisar de fato, sim, vários treinos, várias passeios, enfim, para ele poder ficar com as necessidades deles atendidas. Então o Border Collie é a raça que foi nesse estudo como a mais inteligente de todas. E aí seguindo pelo Poodle. O Poodle, ele vai no segundo lugar aí, e para quem é das antigas, eu não sou tão das antigas, mas eu lembro disso. Tinha muito circo que usava Poodle de cachorro de adestradora ali. Então a pessoa vinha ali e fazia truques com o Poodle, com vários Poodles. Eles andavam nas patinhas, botavam roupinha com saia, não sei se alguém lembra disso. Mas enfim, se alguém lembrar aí, comenta aí que já viu o Poodlezinho no circo, né? A terceira raça, que é uma raça que eu sou apaixonado, eu já tive alguns, que é o Pastor Alemão. O Pastor Alemão é uma raça muito bonita, assim, eu particularmente sou fã, né? Como eu falei, eu já tive alguns. Inclusive, atualmente eu tenho, entre aspas, um, que é da minha tia, mas de vez em quando eu roubo ele um pouquinho. Enfim, então o Pastor Alemão é o terceiro aí no topo. O quarto, que é uma raça também outra que eu adoro, é o Golden Retriever. Então, pra quem tem um Golden Retriever aí, ele é um cão bem inteligente. E as outras características do Golden, apesar dele ser um cão também que gosta muito de água, né? Ele foi criado também pra pegar a caça, né? Aqueles patos que a pessoa batia, ele ia lá nadando, pegava lá dentro d'água. Ele e o Labrador Retriever também. Ele é um pouco menos agitado do que o Labrador, né? O Labrador realmente é mais agitado, sim. Mas o Golden, ele tem uma coisa que é bem interessante aí, aquela questão da média, da raça, sabe? Que a média dos Golden Retrievers são cães muito dóceis. Então, pra quem tem criança, criança na faixa de 5, 6 anos, os Golden são uma delícia. Galera, eu adoro o Golden também, eu amo, além de achar eles lindos, né? Mas o Golden é o top 4. Vou falar rapidamente aqui agora até o top 10. Em quinto lugar tá o Doberman. Em sexto tá o Pastor Chetland. Em sétimo tá o Labrador Retriever, né? Que eu comentei aqui também. O Labrador é uma raça. Ele exige bastante em relação ao seu gasto de energia, né? Então, você vai precisar aí gastar a energia dele de forma adequada, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é um cão que aprende bastante. Então, é bem legal aí você ensinar comandos, né? Ensinar truques de edestramento básico, que vai ser importante pra ele também, ok? Em oitavo, o Spaniel Anão. Em nono, o Rottweiler. É uma raça também parruda, que eu gosto bastante. E em décimo tá o Boiadeiro Australiano, que é uma raça muito bonita também. É até um jeitão, assim, um pouco parecido com o Border Collie. Não é igual, mas é parecido. Também foi criado com um objetivo parecido. Então, é bem interessante. O Yorkshire, posição 27 do ranking. Então, uma raça também considerada inteligente, tá? Não é nada que você vai precisar exatamente de muitas repetições aí pra fazer. Mas, o que eu quero bater muito na tecla é isso, galera. Não importa qual cachorro você tenha e qual a raça do seu cachorro. Todos eles aprendem. O que vai diferenciar é o tempo. O que você vai ter que se dedicar a isso. Quem gostou esse conteúdo que eu tô passando, deixa o seu like aí pra eu saber se você tá gostando, se você tá curtindo aí. Isso me incentiva a fazer mais lives ainda como essa. E se você não é inscrito no canal também, já aproveita pra se inscrever. Já clica aqui, já marca as notificações, né? Clica no sininho, que você já recebe por e-mail também, sempre quando eu entrar ao vivo. Tá bom? Eu gostaria muito que vocês batessem uma foto do seu filhote e marcasse o professorpet.alexandre lá no Instagram, né? O arroba do professorpet.alexandre no Instagram. com a foto do seu filhotinho. Pode ser você segurando ele, pode ser só ele. Eu quero ver o seu filhote. E aí eu vou repostar todo mundo que marcar lá no meu Instagram. Beleza? Então eu vou ficar muito feliz aí. Vocês vão estar me ajudando a divulgar o meu trabalho e eu vou ajudar divulgando o seu filhote também e, obviamente, o Instagram de vocês. Combinado? Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.